Abra sua bíblia por favor, primeira carta de Pedro, capítulo 5, algo que eu gostaria de estar compartilhando com os amados nesta noite, uma noite realmente maravilhosa, para aqueles que tem o privilégio de estar na casa de Deus, na casa do Senhor, a gente sabe o que significa isso, quantas pessoas, existe um número tão grande de desengrejados hoje no país e como é bom a gente estar em comunhão, como a gente perde não estando em comunhão com os amados, estar perto, estar junto, conversando, se abraçando, glorificando a Deus juntos, então temos o privilégio nesta noite, louvado seja o Senhor que nos deu este privilégio nesta noite, primeira carta de Pedro no capítulo 5, no verso 7 tem um texto que eu gostaria de estar lendo nesta noite, porque talvez seja um texto muito propício para os dias de hoje e tudo aquilo que nós temos visto, acompanhado no seio da sociedade, o texto diz assim, lançando sobre ele toda vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, esse texto ele é fantástico, esse texto, como a palavra de Deus ela é maravilhosa, a palavra de Deus ela é fantástica mesmo, essa palavra ela é muito propícia para os dias de hoje e eu fico imaginando há quanto tempo essa palavra foi escrita, há quantos anos atrás e ela é tão real para os dias de hoje, existe um grupo muito grande de pessoas que desencadeiam a ansiedade, quantas pessoas completamente ansiosas e desencadeando como nunca visto neste país um sem número de pessoas em depressão, os consultórios estão lotados, nós temos tido informações de psicólogos, de psiquiatras, de psicanalistas, os consultórios estão lotados de pessoas com alto índice de depressão neste país e interessante que em todas as classes sociais, antigamente poderia-se ter depressão por falta de dinheiro, você queria fazer alguma coisa, trabalhava, dinheiro curto, você ficava muito preocupado, interessante que isso hoje acabou, não existe mais uma classe especial para quem tem depressão, tanto quem tem muito quanto tem mais ou menos, quando não tem nada, todo mundo está ansioso hoje, existe um sem número de pessoas ansiosas sem causas, tantas outras, tentando buscar, encontrar algo, um norte para si e o texto vem dizendo assim, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, o texto não diz para nós lançarmos a metade, porque isso também pode acontecer comigo, pode acontecer com você, eu não estou dizendo de problemas momentâneos, de ventos momentâneos que nós passamos, porque muitas vezes nós somos pegos de surpresas, nós somos reações químicas, e aí muitas vezes a gente vai dormir muito bem e acorda muito mal, isso acontece com você, às vezes a gente vai dormir bem, vai dormir tranquilo, outro dia você acorda, você, meu Deus do céu, você mesmo diz assim, mas eu fui dormir tão bem ontem, não é, são reações químicas ou bioquímicas, eu não estou falando disso, porque até para isso, essa palavra, a palavra de Deus tem remédio, o salmista um dia esteve assim, e lá no salmo 42, ele conversa com ele mesmo, ele pergunta assim, porquê, ele nem sabia o que estava acontecendo, muitas vezes isso acontece com a gente, porquê estáis abatida, ô minha alma, porquê você está abatida? Ele poderia ter uma explicação, mas nem ele sabia, porquê estáis abatida, ô minha alma, e quantas vezes nós também nos levantamos, quantas vezes nós também nos sentimos que a nossa alma está abatida, mas é interessante que o salmista não para aí, ele prossegue, sabe o que ele diz? Para a própria alma dele, mas olha, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda louvaremos, você pode estar abatida agora, você pode estar agora quebrada agora, mas olha, espera em Deus, não espera nas circunstâncias, não espera no homem, não espera em promessa humana, espera pois no Senhor, e nós vamos sair dessa, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e sabe o que desencadeia, o que a ansiedade desencadeia na mente do homem? A insônia, quantas pessoas hoje, há um sem número de pessoas hoje, que não conseguem dormir, e aí existem tantos programas na madrugada, porque existe uma população muito grande acordada, exatamente por causa da ansiedade, a pessoa vai deitar, rola para lá, rola para cá, o problema não cessa, a cabeça dele está lá, já está no outro dia, o que ele tem que resolver? O texto está dizendo para mim, lança sobre ele toda, não é 90%, não é 95%, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, lança para ele, o texto vai dizer, a Bíblia é sagrada, o salmista, a gente sempre se recorre ao salmista, porque ele que vivenciou essas experiências, ele vai dizer assim, olha em paz, me deito, e logo dormo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança, o dia de amanhã é outro dia, amanhã é uma outra peleja, amanhã é uma outra configuração, amanhã é outra coisa, eu quero vivenciar o hoje, então eu quero lançar sobre ele toda a minha ansiedade, e o mais interessante, que o texto vai dizer assim, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, e aí aqui vem fé, porque ele tem cuidado de vós, eu quero perguntar a você que está aqui nesta noite, até hoje ele tem cuidado de você? Até hoje o Senhor tem cuidado mesmo de você? Ou você nesta noite de quarta-feira tem alguma reclamação a fazer, porque ele te deixou alguma vez na mão? Alguma vez ele te deixou na mão? Sabe outra coisa que desencadeia? A ansiedade, a ansiedade tem o poder de tirar a paz da pessoa, e quantas das vezes saindo pela manhã, já bem cedinho, num sinal de trânsito, às cinco e meia da manhã, tem alguém desesperado atrás de você, buzinando igual um louco, o cara está nervoso, cinco e meia da manhã, muita gente ainda dormindo, o sujeito está indo trabalhar, e ele já está, mas muito chateado da vida, é um sujeito que não tem paz, a pessoa que está, sabe chateado o tempo inteiro, chega no trabalho, nem bom dia dá ninguém, e quando ouve alguém dizer bom dia, diz só se for para você, vocês já passaram por essa experiência? Você chega com a educação, fala bom dia, só se for para você, está chegando agora, sabe, são pessoas que, a despeito de qualquer coisa, elas não conhecem a paz de Deus, descansa, pois, no Senhor, essa é a palavra de Deus para mim e para você, palavra de Deus, todos nós temos dificuldades, problemas, dificuldades, se eu chegar aqui, franquear o microfone para cada um, cada um vai ter uma experiência hoje, para contar algo que não saiu do jeito que você queria, algo que você planejou, mas não saiu da maneira que você queria, mas eu quero dizer para você, olha, lança sobre ele a vossa ansiedade, porque nesse dia ele cuidou de você, foi tudo arquitetado, montado, eu sempre falo isso, para que nada disso hoje estivesse aqui, estivesse acontecendo, você não estivesse aqui, muita coisa foi planejada para você, não está aqui, mas você está aqui para a glória de Deus, sabe por quê? Porque ele cuidou de você, às vezes nós temos a ideia, de que nós cuidamos e protegemos a nossa família, lê de engano, lê de engano, família se reúne às vezes à noite, vai todo mundo dormir, pela manhã sai cada um para um lado, e quantas vezes a gente acha, monitora pelo WhatsApp, pelo telefone, a gente acha que a gente está monitorando mesmo, porque a gente quer ter essa sensação, de que nós estamos, sabe, protegendo a nossa família, não, 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 quem protege a nossa família é o Senhor, e mais uma vez o Senhor protegeu a minha e a sua família hoje, sabe o que isso significa? É o cuidado dele, ele continua cuidando de nós, muitas das vezes nós que somos exigentes demais, muitas das vezes nós que reclamamos demais, costumo dizer, que uma característica que ficou do povo, lá no deserto, foi exatamente a reclamação, por que que para tantas pessoas nunca está bom? Por que que nunca está bom? Sabe, são pessoas que têm uma tendência ansiosa, são pessoas que têm uma tendência, de andar exatamente preocupado com tudo que está aí, o mundo está, sabe, de cabeça para baixo, o pastor César de Andrade, que é uma figura extraordinária, disse assim, Eliel, ou o mundo está de cabeça para baixo, eu estou plantando bananeira, alguma coisa, porque do jeito que está, ninguém entende mais absolutamente nada, em nenhuma esfera da sociedade, existe paz hoje, em nenhum lugar, existe tranquilidade hoje, em nenhum lugar, em nenhum lugar, existe sossego hoje, interessante que nós passamos por esses lugares todos, e saímos sãs, e salvo do outro lado, porque o Senhor tem cuidado de nós, a gente não parou as nossas atividades, as nossas atividades continuam as mesmas, o mundo não entende absolutamente nada disso, é por isso que esse povo tem uma característica diferente, por isso que esse povo aonde chega, é reconhecido como um povo diferente, diferente, não porque é diferente de corpo, não, é diferente, porque confia num Deus que cuida dele, aliás, essa foi a proposta de Deus para o seu povo, quando ele decidiu ser Deus desse povo, esse povo, será o meu povo, e eu serei o Deus desse povo, sabe o que eu estava dizendo aqui? Eu vou cuidar desse povo em tudo, em toda necessidade desse povo, eu vou cuidar dele, em tudo a que o povo estiver precisando, eu vou cuidar dele, e traz para a gente uma lição, o que vale mais? O lírio dos campos, que pela manhã está muito bonito, mas à noite está para ser queimado, ou você que é filho dele? Olha que coisa, para nos tranquilizar, para trazer a nossa mente, de que de fato, em todas as esferas, ele cuida de nós, é ele quem cuida da nossa alimentação, tem faltado lá? Eu duvido que tenha faltado lá, não falta, mas a gente reclama, de que a gente ganha pouco, e até a verdade, a gente reclama, de que a gente ganha muito pouco, a gente queria ganhar mais, claro, a gente queria ganhar mais, claro que queremos ganhar mais, a gente ganha pouco, e a gente reclama tanto, mas eu duvido que o Senhor, alguma vez, deixou faltar a veste lá, eu duvido que o Senhor, tenha deixado faltar, o pão, lá, eu duvido que o Senhor, tenha deixado faltar, a saúde, lá, sabe por quê? porque ele tem cuidado de nós, ele quem cuida de nós, eu não estou falando, que nós não passamos por dificuldades, não, claro que nós passamos, por tribulações, provações, é claro que nós choramos, é claro que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter lutas, tribulações, no domingo nós choramos aqui, na segunda-feira, mais ainda, mas olha, o Senhor tem cuidado de nós, essa é a nossa certeza, essa é a nossa confiança, no dia que eu deixar de acreditar, que ele cuidou de mim, que eu, que faço tudo, que acontece comigo, vem, eu que consigo prover isso, eu estou frito, porque até quando eu levanto, até quando eu desperto, para mais um dia, é o cuidado dele para comigo, porque se nós formos abrirmos, o Jornal Globo, agora de hoje, vamos lá na parte do obituário, nós vamos ver quantas pessoas, que foram dormir, iguais a nós, foram dormir tranquilos, e não acordaram, e nós estamos aqui de pé, sabe o que se chama isso? Cuidado do Senhor, é que muitas vezes, nós colocamos isso no automático, nós achamos que tudo isso acontece, porque tem que acontecer, não, tudo isso aconteceu, porque o Senhor, mais uma vez, cuidou de nós, sabe, a vida, ela, é composta de dificuldades, sabe por que, que as dificuldades vêm? Sabe por que, que as tribulações, as aflições, elas acontecem? Por causa de uma coisa, não por causa de Deus, mas por causa de nós, para que a gente possa medir, qual é a distância, que nós estamos nele, aonde que nós estamos, em relação a ele, e tudo o que acontece, na minha vida, na sua vida, serve, sabe para que? De aprendizado, não existe nada, que aconteça na sua vida, que seja, por, maldade de Deus, às vezes o homem acha isso, maldade de Deus, fazer isso, fazer aquilo, acontecer isso, acontecer aquilo, não, tudo o que acontece, na minha vida, e tudo o que acontece, na sua vida, serve de aprendizado, para mim, para você, porque quando a gente, chega lá na frente, a gente olha para trás, e diz assim, como é que eu consegui, passar ali, sabe por que, que nós passamos por aquilo? Porque o Senhor, cuidou de nós, então em tudo, a gente vê o cuidado de Deus, se a gente for, analisar, a vida do apóstolo Paulo, aquele homem que, sofreu horrores, se a gente for, analisar a vida do apóstolo, e o mais interessante, disso é que lá na chamada dele, Jesus disse isso, Jesus disse isso, e falou assim, vai lá, ora, por Saulo, está na rua, chamada direito, vai lá, ora por ele, porque ele é muito precioso, para mim, e eu vou mostrar, para ele, o quanto vale, sofrer, ou padecer, pelo meu nome, o que sofreu, aquele homem, às vezes, a gente vai viajar, a gente planeja, férias, a gente vai, para determinado lugar, e diz assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou andar disso, eu vou andar daquilo, eu vou comer aquilo, aquilo outro, aí sabe, sabe o que o apóstolo falava, eu já sei, o que me espera lá, açoite, e prisão, mas eu tenho que ir, pregar o evangelho, olha que coisa, olha a convicção, da missão, que aquele homem recebeu, e o mais interessante, que lá em Filipenses, no capítulo 4, ele nos dá, uma aula fantástica, quando eu falei, que tudo que acontece, na nossa vida, serve de aprendizado, e de fato serve, ele vai dizer, exatamente isso, Filipenses, no capítulo 4, o grande problema, é que a gente só, e comumente, só ouve mensagem, do capítulo, do verso 13, não é, do verso 13, de Filipenses, no capítulo 4, mas nos traz, assim, um ensinamento fantástico, eu gostaria que você, saísse daqui, nesta noite, exatamente, tendo essa, essa, essa certeza, de que tudo que acontece, na sua vida, serve, mesmo, como aprendizado, para mim, para você, e o mais interessante, que eu aprendo, com a sua luta, eu aprendo, com a sua dificuldade, e eu glorifico, a Deus também, na sua vitória, olha que coisa, coisa maravilhosa, como a gente cresce, certa feita, eu fui, pregar no congresso, e o congresso, o tema, era exatamente, Filipenses 4, 13, e eu confesso, que eu não sei, pregar nesse tema, nesse texto, porque Filipenses 4, 13, dá uma, uma ideia, de que, nada acontece, ou, que tudo que acontece, é muito fácil, de ser superado, eu, não consigo, eu, falei, pastor, eu não sei pregar, no 13, sem antes, passar pelo 12, o 13, só tem, eficácia, na minha vida, se de fato, eu passar pelo 12, porque, se eu não passar pelo 12, ficou muito fácil, ficou muito comum, dizer que eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, é muito fácil, talvez, eu nem possa mesmo, nessa atual conjuntura, porque a gente, eu posso, todas as coisas, na primeira luta, a gente quer desistir, quer abandonar, como é que a gente pode? Porque, mais importante, que o 13, é o 12, e esse homem, vai dizer exatamente isso, vai dizer assim, tanto ser estar, humilhado, como também ser honrado, em tudo, e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, só tem experiência, querido, quem passa por lá, quem sofre, não é quem conta uma história, não é quem, ouviu o galo cantar, em algum lugar, ou quem está reproduzindo, a história, não, em outra versão, vai dizer assim, eu já tenho aprendido, ou seja, eu aprendi, mas não é viver, só na bonância, e o texto, você diz assim, tanto, a ter fartura, como ter fome, assim, a ter abundância, e como escassez, eu aprendi, a vivenciar, todas as fases, tudo o que eu passei, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, tudo o que eu passei, a ter, e não ter, a padecer, e a ser honrado, eu aprendi, tudo isso, foi uma lição para mim, então, já que eu aprendi, tudo isso, aí sim, aí eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, aí eu posso, porque eu aprendi, porque nada vai me conseguir, nada vai conseguir, me tirar da centralidade, daquilo que Deus quer, é porque eu aprendi, eu não ouvi conversa, eu não ouvi alguém dizendo, que isso acontece, eu passei, eu vivenciei, eu aprendi, eu consegui passar por isso, então, eu posso, de fato, todas as coisas, naquele que me fortalece, então, tudo o que nós passamos aqui, serve de aprendizado, tudo o que nós passamos aqui, serve de experiência, e lá no final, sabe o que ele vai dizer, de todas as, as tribulações que ele passou, e foram tantas, combati o bom combate, fico imaginando hoje, que leu toda a história, deste homem, chega lá no final, ele vai dizer assim, olha, já está na hora de eu partir, já está chegando a hora, de eu seguir o caminho, de todos os homens, mas olha, eu combati, o bom combate, o cara, esse cara foi preso, foi açoitado, esse cara passou fome, esse cara foi humilhado, mas ele vai escrever, eu combati o bom combate, eu estou terminando, esta carreira, sabe o que ele está dizendo, para mim e para você, tem como a gente chegar, porque ele chegou, existe uma carreira proposta, para mim e para você, existe uma trajetória, para mim e para você, e analisando a história, desse homem, dizer assim, por tudo que ele passou, ele chegou, eu também vou chegar, você também vai chegar, eu combati o bom combate, ou seja, é combate todo dia, a luta continua, a guerra continua, a batalha é travada, é todo dia, todo dia, mas olha, eu estou terminando a carreira, mas eu vou guardar algo, que me trouxe até aqui, eu vou guardar o combustível, que me fez, a cada queda levantar, a cada decepção, manter-me de pé, a cada dia, dar o próximo passo, eu vou guardar a fé, exatamente isso, o texto que nós lemos, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, aí entra a fé, porque ele, tem cuidado, de nós, e se ele cuidou de nós, até aqui, ele é fiel e justo, para nos levar, até onde nós temos que ir, nesta noite, possamos sair daqui, com esta convicção, que por mais, que você esteja agora, em meio a uma tribulação, por mais que você esteja agora, no olho de um furacão, olhando para o lado, sem saber, como fazer, o primeiro passo, o que fazer, primeiro, descansa pois no Senhor, descansa no Senhor, descansa no Senhor, calma, gosto muito, das passagens também, do Antigo Testamento, tal qual, vem na sequência, no Novo, e diz, aquietai-vos, olha como o homem, não é de agora, desde antigamente, já é já, aquietai-vos, calma, aquietai-vos, e sabei, que eu sou Deus, calma, calma, você está no olho do furacão, não tem problema, ainda assim, no olho do furacão, ele vai continuar cuidando de você, ele não é sadomasoquista, para ter prazer no sofrimento de ninguém, se você está passando, porque ele quer te dar, e vai te dar, uma grande vitória, se coloque de pé, nesta hora, em nome de Jesus, lança sobre ele agora, toda a vossa ansiedade, lança sobre ele, eu não sei, o que que é, o que você está passando, o que tem tirado, o teu equilíbrio, o que tem tirado, a tua paz, o que tem tirado, até mesmo, o teu sono, sinceramente, eu não sei, não sei, mas talvez, você já entrou, no processo de ansiedade, e esse processo, tem que estancar agora, porque o próximo passo, da ansiedade, é a depressão, e não é esse lugar, que Deus quer para você, porque ele está dizendo, eu cuido de você, eu não esqueci de você, eu não abri mão de você, eu estou no controle, de todas as coisas, então eu queria, que agora, nesse momento, aí onde você está, que você lançasse sobre ele, lançar de fato, é colocar agora, na mão daquele, que pode fazer, que pode realizar, e se ele não realizar agora, a graça dele, vai continuar bastando, para você, é a graça dele, só a graça dele, só a graça dele, já basta, para mim, para você, se ele não conseguir, se ele, se ele, se ele não resolver, o teu problema, agora, dessa ansiedade, essa tribulação, se ele não resolver agora, a graça dele, te basta, o que já está bom demais, porque a graça dele, é melhor que a vida, a graça do Senhor, é melhor, que a vida, que a vida, a graça dele, que a — tudo o que se exp供 reuniu,